. 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 Eu só paguei a posta, viu? Epa, pagou a posta já! Agora a gente vai ter que registrar aqui antes de trocar a camisa. Cadê a minha camiseta do Grêmio? Aqui, ó! Paiê! Não, vamos lá, já paguei a posta! Aqui! Não, mano, vai levantando, entendeu? Galera, vem ver, trabalha, por favor! Vamos lá! Hoje tem lá a Pabla, a Pabla! Paiê! 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 Puxa, já foi tão, mas se espessa! Ah, agora eu sou eu! Essa aqui é boa! Ficou feio, eu gosto de azul! Amor! Paiê! 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 Obrigado.